Negocie Bitcoin e altcoins sem KYC e com as menores taxas do mercado. Link no comentário fixado. Vou falar de algo muito sério nesse vídeo. Olha essa notícia. Investidor tenta comprar criptomoedas presencialmente e apanha no local da negociação. Você pode apanhar, você pode ser roubado e pode ser assassinado também numa situação dessa. Então esse vídeo é um vídeo de alerta para vocês que eu não quero pagar taxa de corretora. Eu quero comprar via P2P enviando maleta de dinheiro para o cara para comprar as minhas criptos porque eu não quero pagar imposto. Fica paranoico com isso. Sendo que, pelo amor de Deus, Receita Federal só quer saber de gente que tem muito dinheiro, gente que tem pouco dinheiro. Receita Federal não está nem aí. Então não fique paranoico com relação a imposto ou querendo economizar e acabar caindo em umas ciladas dessas. Eu vou mostrar aqui e mais para frente vou mostrar uma outra situação também. E esse cara da segunda situação poderia estar milionário hoje se ele não tivesse feito essa besteira de negociar presencialmente com o P2P. E eu vou mostrar isso ao longo do vídeo. Então esse cara aqui, ZX, ele conheceu um cara no Telegram chamado Mister e ele foi comprar presencialmente com esse cara, levando toda essa grana aqui em espécie para comprar o SDT. Eles combinaram num shopping, de se encontrar nesse shopping, onde ele trocaria essa sacola com 137 mil reais em espécie. 137 mil reais. Eles concordaram lá no Telegram com todos os temas, marcaram de se encontrar nesse shopping, que é um shopping em Singapura. O ZX não encontrou ninguém no local e aí o vendedor mandou uma mensagem para ele que vai estar esperando por ele no estacionamento, a 3 minutos de distância. Se eu sou esses ZX, na hora eu desconfiava. Esse cara aqui quer me matar para pegar a grana ou ele quer me roubar. Jamais teria ido nesse estacionamento. Então às vezes a pessoa fica, ah, mas acho que vai dar certo, acho que não tem nenhum problema. Confia demais, tá? Num cara que não tem nem foto que você acabou de conhecer num Telegram. Que não tem nenhum histórico muito diferente do P2P que eu recomendo aqui no canal e que eu já até fiz vídeo, eu vou deixar. No final desse vídeo eu vou deixar na sequência para você assistir. do P2P que realmente faz a negociação certinha. Você não precisa ficar levando maleta de dinheiro para negociar com ele. Você faz tudo online, já faz negociação para mim há bastante tempo, faz negociações para os membros aqui do canal também, que estão no grupo do Cripto na Rotina no WhatsApp, que eu vou deixar no comentário fixado. Então não tem nada disso, tá? Você pode sim negociar com o P2P, tem diversas plataformas, tem P2Ps tradicionais, igual esse que eu recomendo aqui no canal. Mas presencialmente, jamais faça isso, tá? Jamais se encontre presencialmente levando dinheiro ou até para transferir a sua cripto e pegar o dinheiro, né? De nenhuma forma faça isso. E aí o ZX, que é a pessoa que estava comprando o STT, falou que queria encontrar o vendedor no shopping. Mas o vendedor insistiu que o ZX levasse o dinheiro até o estacionamento. Aí a vítima sacou um pouco de dinheiro para encontrar o cara lá no estacionamento. Muita inocência, né? Um cara que você mal conheceu, você ia no estacionamento, né? E aí quando ele chegou lá, dois homens começaram a andar em direção a ele e um deles acertou um soco na boca. Aqui, ó. Ó um inchaço aqui, ó. Tomou um socão na boca. E o outro tentou pegar a bolsa onde estava a grana, né? Que é 32 mil dólares de Singapura. Na conversão aqui dá mais ou menos 137 mil reais. Ele conseguiu manter o seu dinheiro e conseguiu fugir, ainda bem. Mas olha essa situação. Esse cara aqui podia ser morto nessa situação. Então, trouxe esse caso, que é um caso bem grave. E vou trazer um outro caso bem grave. Esse aqui correu risco de vida, né? Que o pessoal podia ter matado ele lá no estacionamento para pegar a grana. Ainda bem que ele conseguiu fugir. Mas olha esse outro caso aqui. Compra de Bitcoin P2P presencial acaba em caso de polícia em São Paulo. Notícia de 2020. Então, qual que foi a situação? Um cara de São José dos Campos veio para Santo André para comprar 5 Bitcoins. Ele mandou um para ver se o cara realmente mandava. E aí depois ele enviou o dinheiro para comprar os outros 5, tá? Então, um Bitcoin, 22.889. E os outros 4 Bitcoins deu 100 mil. Isso aqui é uma notícia de 2020, tá? Hoje o Bitcoin está, mesmo com a queda, que hoje está em queda, 314 mil. Então, só para você ver. Eu vou mostrar aqui porque esse cara podia estar milionário hoje e ele fez essa burrada de negociar Bitcoin presencialmente e provavelmente perdeu esse dinheiro. Então, como que foi a situação? Eu já expliquei um resumo, mas como que foi a situação? Esse cara de São José dos Campos veio até Santo André, dá mais ou menos uns 100 quilômetros. Então, é bem longe. Dá umas duas horas, duas horas e meia de viagem. Chegando no hotel, que eles combinaram, foi feito o pagamento de um Bitcoin. Ele estava no local, né? E após verificar o recebimento do Bitcoin, o comprador fez a transferência de 100 mil. Então, ele fez com um para sentir ali se o cara era confiável. Aí o cara enviou realmente esse Bitcoin dele. Aí ele fez o pagamento dos outros 4. Só que aí, o que aconteceu? Quando ele enviou, o vendedor falou que precisava ir no banheiro. Quando ele foi no banheiro, ele simplesmente sumiu, vazou. E aí, o cara de São José dos Campos percebeu que tinha tomado um golpe e voltou para a sua cidade e registrou no boletim de ocorrência na delegacia de polícia. E aí, parte da quantia que foi depositada foi bloqueada. E aí, olha a audácia, né? O cara está passando um golpe no outro e aí fica puto. Vou bater na porta do seu apartamento. Não adianta se esconder. Vou te achar. Minha conta ainda está bloqueada. Melhor você retirar esse estorno. Está me causando muito prejuízo e tal. É muita sacanagem, né? E olha isso aqui. O autor pediu a condenação dos reais ao pagamento de R$122.889. Foi o valor gasto para comprar 5 Bitcoins em 2020. E olha quanto que vale 5 Bitcoins hoje. Mais de R$1.500.000. Então, primeiro, esse aqui podia ter morrido. Apanhou. Mas podia ter morrido. Sorte que deu tudo certo. Ele está com dinheiro e está bem. Nada de mais grave aconteceu. Mas esse aqui, eu não sei o desfecho dessa história. Se ele conseguiu recuperar. Mas esse cara perdeu 5 Bitcoins que vale mais de 1 milhão. Então, esse cara podia estar milionário hoje. Se ele simplesmente comprasse o Bitcoin dele em uma corretora. Ah, mas tem que pagar imposto. Paga o imposto. Mas fica tranquilo. Não entra nessas loucuras aqui. Ou então, tenha um P2P de confiança. Não saia negociando com esses caras aí de Telegram. Ou então, marcando presencialmente. Esse aqui é um aviso muito forte para vocês. Porque é um aviso de segurança. Então, a minha recomendação para vocês. Jamais comprem Bitcoin ou qualquer cripto presencialmente. Você precisa levar um pacote gigante de dinheiro. Ou então, você vai enviar as criptos para o cara na hora. Ele vai te dar o dinheiro. Jamais faça um negócio desse. Pelo amor de Deus. Não sejam inocentes. Porque isso aqui pode acabar muito mal para vocês. Risco de vida e risco de perder o seu suado dinheiro também. Mesmo na época, mais de 100 mil reais em 2020 era grana. Hoje nem tanto. Mas 2020 é uma grana. E essa grana aqui, olha. Podia ser mais de um milhão de reais hoje. Então, minha recomendação para você. No comentário fixado vai estar os links das corretoras que eu uso mesmo no meu dia a dia. São as corretoras que eu opero. Uma nacional e uma internacional. E também vou deixar o link do grupo do WhatsApp do Cripto na Rotina. Que lá tem o P2P que eu opero, que eu confio. E que vários membros fazem operações todos os dias com ele. Já fez provavelmente umas 200 operações. E na sequência, você quer saber mais sobre esse assunto de P2P. Como fazer uma negociação de P2P com segurança. Eu vou deixar logo na sequência. Então, é só clicar no vídeo que está aparecendo na sua tela. Que eu mostro uma negociação com ele passo a passo. Para você realmente conseguir negociar com o P2P com total segurança.